Reunir artistas de todo o estado para apresentações, oficinas e troca de experiências. Esse é o objetivo da segunda edição do Encontro Gaúcho de Circo. Parte da programação é realizada na Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre até o dia 27 de novembro. Sabe aquelas brincadeiras que você geralmente só vê no picadeiro? Pois hoje elas ficaram de fora e abriram as cortinas para o lançamento da cartilha de circo. A bíblia para quem vive da arte circense tem 32 páginas e apresenta um mapa dos circos e companhias espalhadas pelo estado, além de informações para o apoio e a implantação de novos picadeiros. É um documento que vai dar orientações para os circenses, orienta também as escolas que devem receber os filhos de circenses. A gente faz um histórico de circo de Porto Alegre aqui, porque tinha um circo montado do lado do mercado público em 1878, ficou anos montado ali. Tem um mapeamento que identifica 32 circos do Rio Grande do Sul. Para o presidente do Sindicato dos Artistas do Rio Grande do Sul, iniciativas como a cartilha ajudam a reforçar o desejo por um maior empenho na difusão da cultura, principalmente agora que o estado vive um momento crítico. A gente vinha aí numa discussão de quase 20 anos a nível de políticas culturais, de sistema de financiamento para a cultura nas todas as suas áreas. Hoje eu não sei te dizer qual é o próximo passo. O próximo passo é resistir. É resistir e a gente tentar alertar os deputados, quem vai votar esse pacote aí do Sartori, em que tem pontos ali que vão nos ser uma facada e que nem daqui a 30 anos a gente vai conseguir reverter. E de futuro incerto, esta artista entende. Há 10 anos na estrada, Ridan fala que uma das principais dificuldades para se viver da arte circense é o desconhecimento das pessoas. Às vezes as pessoas não têm conhecimento da cultura circense, então a gente tem muitas vezes dificuldade para montar o equipamento, para poder chegar num lugar, aí você tem que ensinar, tem que explicar que isso é seguro, a gente tem que ter nossos cursos de formação, tudo para poder comprovar hoje na sociedade, né, e se adaptar à sociedade, o que ela exige hoje de mercado de trabalho. O lançamento da cartilha de circo foi a atração principal no primeiro dia do encontro, mas até o domingo diversas outras atividades vão entreter o público. Elas ocorrem na Casa de Cultura Mário Quintana e as inscrições devem ser feitas na página do evento no Facebook.